E olha só onde a gente veio parar, a gente tá aqui em Campina Grande e hoje tem final da Copa do Nordeste da Lampions League E quem é que vai jogar? É o Santa Cruz de Pernambuco e o Campinense de Campina Grande E é lógico que a Pituno podia ficar de fora dessa, então meu trabalho hoje aqui é procurar os pituzeiros de plantão Então será que eu vou achar? Vamos embora comigo, vamos ver essa resenha, vamos? E olha só que a gente encontrou aqui, o jogador mais importante do Santa Cruz, ele é grafite, tudo bom grafite? Tudo bom Cadê a torcida de grafite aí, todo mundo gritando aí, grafite rapaz, grafite, grafite hoje você vai ficar de fora, como que é o esquema? Não, hoje iremos jogar bem e será dois gols Tá tomando uma devagarinho aí pra já entrar no segundo tempo, né grafite? Exatamente Olha aqui que eu encontrei essa figura aqui que é parente do grafite também Me diga lá, qual o placar de hoje, Zé? Primeiramente, hahahaha E eu vim pra Campinas Grande pra cantar de galo E fecha em caça E o jogo vai começar daqui a pouco, não vou perder esse jogo não, viu? Venha cimbor aqui, não vou perder esse jogo não, como é o nome do amigo? É, Gilvan Uma corridinha daqui lá pro campo é quanto? Não, fala o preço, não, fala o preço, não, a gente vai conversando qualquer coisa, a gente vai conversando O jogo vai começar, não vou perder não, vamos cimbor Música Tá tendo churrasco de raposa, foi um comentário que eu ouvi aqui De onde é essa torcida maravilhosa? De onde vocês são? É de Recife, pai, é de Recife, Arruda Isso aí é o que? Churrasco de que? Churrasco, picanha, raposa Picanha, raposa Música 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 Hoje eu vou ser o profeta Tem nada escondido aqui na doca não, né? Ei não, tendo é só cabelo mesmo Aí tá certo, o que acontece? Vai ser o pivô, quem vai fazer é grafite E o gol vai ser de Keno Eita porra, essa anota aí, viu? Essa entra até o base É nóis, é do Recife Paraíba E eu já tô aqui do lado do Campinense Como é seu nome? É o Roberto Gostei desse cabelo, Roberto, onde é que você dá esse grau todinho aí, Roberto? Rapaz, aqui vem Campina, é isso? É aqui mesmo, é a receita aí do cabelo? É aqui Campina Grande, quer fazer assim, tem que ir pra Campina Grande Tá bonito, viu? Acho que eu vou vir pra Campina Grande Aqui é terra de cabelo bonita e timbom, Campinas Cubo A alegria da multidãoz Ó, me diga aí, me diga aí, me diga aí Quem é o jogador mais bonito do Campinense? Eu, 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 eu E agora vai começar o que? O desafio do Pinto Zero A gente arrumou aqui o melhor local aqui do estádio Nesse gramado aqui maravilhoso E tem tudo isso aqui de jogador A bola oficial, oficial da Copa do Mundo, né? Olha aí Oh, rapaz A gente vai passar o dia aqui E não vai ter um que vai acertar, não No apito eu quero ver chutar pro gol aí, viu? A torcida aí, a torcida, ó Já teve fogos aí, vamos embora É no apito Eita, rapaz Já bebeu, não foi? Bebeu já Meio, eu tomei uma Já tomou um, por isso, né? Por isso Aê, aê, aê Pitú, uuuh Apenas tem coisa melhor Eu estou aqui no jogo do Santa Cruz aqui Campina Grande E a gente está aqui só curtindo uma praia Olha a onda como está batendo forte A marezinha aqui, ó Olha pra aqui, olha pra aqui Aqui eu estou bem acomodado Essa torcida tricolor Tá cru, tá cru, mas está gostoso Olha a fila, olha essa fila aqui Essa fila, vai ter gente que vai perder o jogo hoje Porque pensa numa fila, olha só E tem gente bonita também na fila, viu? Tem gente bonita É ela, viu? Não, senhor não Aqui, ó, como é seu nome? Paula Paula, quanto é o jogo hoje, Paula? 2x1 Veio com quem, Paula? Minha mãe Veio só com a mãe? Só com minha mãe Olha só, Paula veio com a mãe aí Paula é desenrolada Vai deixar o Instagram dela aí pra todo mundo, né? Não, Paula, não? Não Depois, quando cortar, quando cortar a gente pega Quanto é que vai ser hoje? Vai ser 3x0 Rapaz, peraí, rapidinho Gostei do seu óculos, viu? Tá 3x0, né? Eu vou dizer, olha Vai ser 3x0 2 de Rodrigão 1 de Negrete 1 de Felipe Ramon 3x0 Deixa eu fazer as contas Seu, peraí 3 mais 2 Não dá 3 Tem alguma coisa errada aí Mas vai ser isso mesmo 3x0 2 de Rodrigão 1 de Negrete 1 de Felipe Ramon Pronto, 3x0 É isso aí Matemático Como é seu nome? Marcelo Marcelo Matemático Dá aula de reforço aí de matemática Pode? Maga, eu te amo, Maga Eu te amo, meu amor Pronto, depois dessa ela volta Ela volta pra casa Ela volta, ela volta Agora Agora que eu percebi O menino tá com 1 boné Olha aqui 1 boné, 2 boné Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Porque daqui a pouco eu me chamo Ah, pra dar pros amigos É Você gosta de dar pros amigos? Não, eu não Ah, o boné O boné, o boné O boné Brito! Uhul! Campinense agora com a posse de bola Enfia pro atacante Que bate cruzado E é gol do Campinense Ah, não foi gol não? Ah, não foi gol não, né? Quando é que vai sair gol, hein? Pitbull tá na frente da área pro Rodrigão Gol! Pelo tá dentro da área Pra trás Vai pintar o nome Empate Bate na marcação Voltou Gol! Ha, 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 ha E o Santa Cruz invade Campina Grande Vem conquistar pela primeira vez O título da Copa do Nordeste A torcida do Santa Cruz Está de parabéns! Tchau! 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 Tchau!